Esse é o Capso e nós vamos falar de mais um fiasco do Lula. Cara, o Lula só tá dando bola fora nesse encontro da ONU lá em Nova York, né? Você lembra que ele começou a história toda, não porque o Lula quer medir o alcance da sua influência, da sua capacidade de convencimento, o quão importante que é o Lula no cenário internacional e coisa e tal. E, meu amigo, é só ladeira abaixo, o cara só faz merda. Teve o microfone cortado, ninguém aceitou o tal do pacto do futuro dele lá, ninguém gostou da coisa, acabou aprovando uma versão muito aquém do que ele esperava. E agora o discurso do Lula na ONU foi ignorado por todo mundo civilizado. E tá o pessoal do Folha de São Paulo aqui se perguntando por quê. Uai, o que houve? Como que as pessoas ignoraram o discurso do Lula? Meu amigo, é óbvio, porque o Lula só falou merda. Só a imprensa brasileira que é incapaz de perceber o tamanho, a metralhadora de merda que foi o Lula falando lá na ONU. Ele não falou uma palavra sobre a crise da Venezuela, como se não tivesse crise na Venezuela, como se não tivesse uma eleição fraudada, que todo mundo viu que foi fraudada, que todo mundo viu que foi ilegítima, mas é amigo do Lula, né? O Lula não falou nada. O Lula criticou o embargo americano a Cuba, aquela velha lorota que Cuba é pobre por causa do embargo americano e não sei... Cara, meu amigo, que coisa mais triste. Esses comunistas brasileiros não mudam o disco esse tempo todo. O Cuba pode fazer negócio com o resto do mundo inteiro pra fazer. E por que com os Estados Unidos gera alguma diferença? Que história é essa, né? Não, isso é só desculpa dos caras mesmo, né? Enfim, existe um motivo pelo qual o Lula foi ignorado na ONU. É que o Lula é um merda. É muito, mas muito pior que Bolsonaro. E esse é o ponto que a imprensa brasileira não consegue enxergar. O Lula é muito pior do que Bolsonaro. É muita coisa, é muito pior mesmo. Bolsonaro errou algumas coisas na política externa dele, né? Errou. A questão de ficar do lado da Rússia não tem como pintar de uma maneira bonita. Ah, mas fertilizante, não sei o que lá. Vai se ferrar, pô. Compre fertilizante em outro país. Errou. Mas fora isso, Bolsonaro estava com todos os alinhamentos certos, alinhamento com o CDS, alinhamento com o Ocidente. Ficou do lado certo no conflito de Israel. Bolsonaro estava todo certo. Errou essa coisa da Rússia. O Lula, está tudo errado. Não tem como salvar nada do Lula. Aí está aqui, ó, Folha de São Paulo. Discurso do Lula na ONU é ignorado por boa parte da imprensa internacional. Ninguém falou sobre o discurso do Lula na ONU. É óbvio que ninguém falou. Por quê? Falou o quê? Não teve nada ali? Só teve o mesmo idiota comunista remoendo comuníces aqui da América Latina de tanto em tanto tempo? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tomei Todinho na casa da vovó Torguniev, Espiral Temporal de Imposto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o Lula que chegou em Nova Iorque e não media sua influência, o quanto poderoso ele era, o quanto ele conseguia influenciar os rumos do mundo e coisa e tal. Ele queria imposto sobre os mais ricos, ele queria um organismo na ONU para lidar com fake news e as big techs e bater de frente com as big techs lá no Pacto do Futuro. Ele queria um monte de coisa e não sei o que lá. E, amigo, só conseguiu colher vergonha. E conseguiu colher vergonha porque é o problema que é o Lula. O Lula é um cara velho, no pior sentido da palavra. Não é velho biologicamente, não, porque isso aí tem um monte de gente velha. Por aí não tem problema nenhum. O problema não é ser velho biológico, o problema é ser velho das ideias. As ideias do Lula são de 1950. Não dá mais para você tentar colocar essas ideias como se fossem coisas boas hoje em dia. E o que o pessoal está colocando aqui é isso. Fica a Folha de São Paulo falando aqui que não foi ignorado. Ninguém falou aqui. Dos 24 jornais que a Folha de São Paulo acompanhou, só oito falaram sobre isso. E a maior parte era na América Latina e criticou a questão do Lula ter falado. Falou sobre, sem nomear, Lula criticou Bolsonaro, Milley e Elon Musk no discurso da ONU. E falou também sobre a questão de que Lula defendeu a Palestina e foi contra Israel e coisa e tal. Aqui estão os 24 jornais que a Folha de São Paulo olhou e só esses tinham sequer mencionado o governo do Lula. A grande maioria dos jornais foi direto para o discurso do Biden. E vocês sabem, pela tradição das Nações Unidas, primeiro discursa o governo do Brasil, depois o dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o Biden, esse sim foi citado, por quê? Por exemplo, ele falou aqui, vimos esse problema, essa luta universal por direitos e liberdades na Venezuela, onde milhões votaram por uma mudança que não foi reconhecida. Não se pode negar ao mundo sabe a verdade. O Biden corajosamente falou, todo mundo sabe que quem ganhou a eleição na Venezuela foi o Edmundo Gonzalez. O Maduro está lá parado. Agora você me pergunta, por que o pessoal falou isso e não falou do idiota do Lula? Porque o Lula, ó, boquinha fechada, não falou um A sobre Venezuela, não falou nada. Ainda criticou os Estados Unidos por questão de embargo de Cuba. Caramba, bicho, embargo de Cuba, cara. A coisa mais sem sentido, a mais óbvia desculpa esfarrapada de comunismo para dizer que não funciona por causa de embargo, né? Eu vou te falar um negócio. Está aqui a íntegra do discurso do Lula. Eu vou evitar, poupar você o trabalho de ler ou assistir o discurso do Lula. Ele só falou merda aqui. São vários parágrafos de merda. Para você entender, ele começou falando sobre a questão da Covid, para criticar Bolsonaro, né? E não sei o que lá. O número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Ele criticou os países que entraram em conflito, mas não criticou nenhum que iniciou os conflitos. É o que eu falo. Se você quer um mundo sem conflitos, você tem que bater nos países que iniciam o conflito. Porque é eles que estão errados. Os que defendem é outra história. Quem inicia conflito é que está errado, né? E aí, não porque teve bilhões de dólares para arsenais nucleares e nenhum veio para o meu bolso para eu poder pagar a corrupção para o Debreche, né? Ou seja, como é que pode, né? Aumento das capacidades bélicas e não sei o que lá. Ficou choradeira sem sentido isso daí. Não, porque... Ah, aí criticou Israel porque disse que não sei o que lá que começou com a ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes. Não, não, não. Não começou só não. Ainda tem até hoje. Ô, Lula, ainda tem israelenses inocentes civis sequestrados pelo Hamas até hoje. Não acabou, não. Não passou. Não só começou com isso, não. É uma agressão que ainda está acontecendo contra civis israelenses. Ah, e tem 40 mil vítimas fatais. Lorota, esse número foi inventado pelo Ministério da Saúde do Hamas. Enfim, aí fala sobre outras coisas aqui como se fosse... Como se o problema... Não, então vamos todos nos dar as mãos e fazerem a paz. Não, não é assim que você acaba com a guerra. Você acaba com a guerra punindo quem inicia a guerra, né? Ah, negacionismo sucumbe às evidências do aquecimento global e não sei o que lá. No Brasil, ele fala sobre a enchente e fala sobre a estiagem na Amazônia. Em 2019, não foi estiagem. Lá foi Bolsonaro botando fogo. Agora é estiagem na Amazônia, né? Não, meu governo não terceiriza responsabilidades nem abdica da soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que... Ou seja, realmente ele fez muita merda, né? Porque é a maior queimada da Amazônia em muito tempo. E a culpa é do Lula. Ele próprio admitiu que não preparou para o evento, né? Enfim, o cara tá reclamando aqui, dizendo que ilícitos ambientais... Aí, tá terceirizando. Tá dizendo que foi o garimpo ilegal, que foi o crime organizado, não sei o que lá. Que história é essa, Lula? Não era a culpa, né, do presidente? O presidente não é responsável. Você não ia não terceirizar a responsabilidade? Já tá terceirizando aqui, ó. Enfim, tô falando aqui que... Isso aqui é ele tentando passar pano para o fato de que tá pegando fogo nas florestas. Tá todo mundo vendo isso, né? Aí, ele fala sobre mais uma década perdida e coisa... Olha só que coisa curiosa. Vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. Não, 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 não. A década perdida começou no seu governo, Lula. Não começou em 2014, não. Em 2014 começou a recuperação. E agora estamos afundando de novo por conta de voltar ao comunismo, né? É injustificado Cuba manter uma lista unilateral de estados que supostamente promove o terrorismo e não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, aí que história é essa? Por que que não pode? Cada país pode ter essa lista. Que história é essa, né? Ele tá falando aqui justamente da questão de Cuba, do embargo de Cuba e coisa e tal. Aí fala mais um monte de besteira aqui sobre a fome, não sei o que lá. E, aqui, ó. Fala sobre as plataformas. Quem se intimida a anti-indivíduos ou corporações ou plataformas digitais que se julgam acima de leis? A liberdade é a primeira vítima em um mundo sem regras. Meu amigo, quem desobedeceu as regras foi o Alexandre de Moraes, não foi o Elon Musk, né? Enfim, aí ele continua falando sobre a fome, que é a falta de dinheiro, que tem que ter os países da África, tem taxas de empréstimo muito caras e tem que ser mais barato. Me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí, que é a fome na África, na América Latina e não sei o que lá. E aí, no final, ele reclama do Pacto do Futuro, que foi muito aquém do que ele queria, na verdade, isso foi no início. No início, ele reclamou do Pacto do Futuro, que ele esperava uma coisa muito mais forte, esperava uma mudança muito grande, precisamos ir além da ONU, a ONU tem que ser o governo mundial, a nova ordem mundial comunista, para controlar o mundo inteiro e não sei o que lá. Enfim, aqui ó, aqui ele fala sobre a reforma que ele quer na ONU, a transformação do Conselho Econômico e Social, o principal fórum para desenvolvimento sustentável, um monte de lorota, né? Não tem nada que faça sentido aqui. Consultas ao G77. G77 é só país comunista. G20, BRIC, CELAC, só coisa comunista, né? O que ele quer é isso, é poder aos comunistas da ONU. Enfim, só falou merda, é por isso que ninguém deu bola para o Lula. Ao invés dele falar coisas relevantes, criticar o Maduro, não falou nada disso, ficou quieto. Vergonha do cara, sabe que foi roubada a eleição na Venezuela e fica quieto com isso, né? Aí vem os jornalistas tentando passar pano para o Lula, né? Ah, por que foi um fiasco o discurso do Lula? Comparado a si mesmo, o Lula fica menor do que gostaria na ONU. Está dizendo José de Souza que ano passado falou-se muito do Lula. Por quê? Porque, segundo José de Souza, ele estava substituindo o Bolsonaro, que foi uma negação na diplomacia mundial, o que não foi verdade, né? O Bolsonaro conseguiu estabelecer... Bolsonaro foi quem assinou o acordo do Mercosul com a União Europeia. Bolsonaro começou a botar o Brasil na OCDE. Bolsonaro fez tudo certo na diplomacia. Errou num detalhe na questão da Rússia. Aí está falando aqui que não, mas ou esse ano como compara com o ano passado... Não, meu amigo. Ô, Josias, sabe o que aconteceu ano passado? Foram vocês, jornalistas de merda brasileiros, que ficaram tentando convencer o mundo inteiro que Lula... Ai, mas o Lula é um democrata. O Lula é um cara bom. O Lula vai resolver os problemas do Brasil. O Lula é isso, o Lula é aquilo. E aí o mundo todo realmente havia isso, né? Eu já falo pra vocês que esse é o grande problema. O mundo inteiro houve a imprensa do Brasil, que é uma cambada de comunistas sem vergonha, que ama o Lula. E não houve a internet no Brasil, que é as pessoas que realmente são aqui no Brasil, a opinião do brasileiro verdadeiro é que está na internet, né? Como o português é uma língua relativamente pouco falada no mundo, a nossa internet fica meio contida aqui dentro do Brasil, né? Aí, lá fora, muita gente achava que o Lula ia ser fantástico. Não, o Lula ganhou de Bolsonaro. Agora o Brasil vai apoiar a Ucrânia, o Brasil vai fazer a coisa certa, o Brasil vai sair isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. E todo mundo percebeu. Aí, ano passado ainda teve esse hype, né? Todo mundo achando que o Lula era uma pessoa decente, afinal, os jornalistas brasileiros falavam isso, né? Agora, esse ano que aconteceu, meu amigo, é o problema que todo mundo viu quem é o Lula. O Lula é o mesmo idiota que era há 20 anos atrás. É o mesmo comunista, agora de cabeça branca, que era lá atrás. O mesmo cara atrasado com ideias de 1950. As ideias do Lula já eram atrasadas no primeiro governo do Lula. Agora, elas ficaram caquéticas. E continua a porcaria dos jornalistas aqui do Brasil querendo passar pano pra essa coisa, né? E eu digo mais. Os jornalistas brasileiros estão passando tanto pano pro Lula que até o pessoal lá fora já tá começando a perceber que o Lula é uma bomba. E que Bolsonaro não era tão ruim assim. O pessoal já fala isso abertamente lá fora, se vocês não sabem. Por quê? O Bolsonaro, pelo menos, não tinha defendido tanto o Putin, né? Bolsonaro, pelo menos, tinha ficado do lado certo em Israel. Bolsonaro, pelo menos, tava buscando alinhamento com os Estados Unidos e a Europa. O Lula fica brigando, quer alinhamento com o Irã, alinhamento com a Coreia do Norte, alinhamento com a Venezuela. Cara, não tem como defender o Lula. Mas isso era algo que todo mundo já sabia, né? Eu não sei, sinceramente, como que as pessoas acharam que o Lula poderia ser uma coisa boa pro Brasil. Não dá pra entender essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.